Aproximar as vagas de trabalho da população é o objetivo do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Diadema em São Paulo. Nos bairros da cidade do ABC, o serviço de cadastramento itinerante é para trabalhadores que estão desempregados e procuram se recolocar no mercado de trabalho. Desde janeiro até setembro deste ano, o serviço já inseriu 5 mil candidatos no mercado. Hoje foi a vez da Praça Selite em Diadema receber a tenda de emprego itinerante. Essa iniciativa foi para facilitar para o trabalhador. Ao invés do trabalhador ir até o centro público, o centro público vira até o trabalhador. Ele vem, faz o seu cadastro e o seu cadastro é feito manualmente e lá no centro público a gente coloca no sistema. O sistema cruza as informações e já tivemos alguns casos de pessoas serem inseridas no mercado do trabalho. Isso tem facilitado a vida do trabalhador. Eu estava passando, indo para a igreja, para o culto, e aí vi o banner. Eu achei isso importante, que estreita um pouco, né? A gente falou, vou lá dar uma olhadinha, de repente tem alguma coisa para mim. E aí vim trabalhar, vim procurar aqui, né? Vamos ver se acontece alguma... Esperançoso? Opa! Muito, né? Tem que ter esperança, tem que ter fé. Além de estarmos divulgando o centro público, nós também temos como oferecer para o empregador uma grande lista de trabalhadores, né? Mão de obra, que às vezes ele não sabe onde procurar, facilita também para o empregador. Pela falta de pessoas que não vão até o nosso posto de atendimento, muitas vezes as seleções ficam vazias, porque as empresas continuam passando vagas. E esse momento seria até mais fácil para ela conseguir uma recolocação no mercado. Obrigado.